e aí galera do youtube beleza beta eletrônico na área e hoje galera nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica né super boa pra vocês aqui se acontecer uma situação dessa com vocês aqui ó você já sabe o que fazer eu tô aqui com esse aparelho da samsung aqui tá vendo é o cliente acabou de deixar aqui agora vendo aqui é um modelo antigo é de touch mas é um modelo mais antigo é o que que acontece ele é um modelo aqui dá pra ver direito aqui acho que é o s 61 10 o que é que acontece esse aparelho aqui é o cliente danificou perdeu a borrachinha da carcaça a borrachinha essa borrachinha que fica na carcaça que é esse aqui é o do volume então ele perdeu é a borrachinha aqui aqui do bota aqui para você ver também aqui do pau é tá vendo onde aperta para ligar e desligar aquela borrachinha do pau que ele perdeu então que é que ele fez ele ficava usando para ligar o aparelho com uma faca enfiando a faca para poder ligar enfiando a faca então chegou o momento que ele danificou o botão pwr por não ter é essa borrachinha daqui então ele danificou né ele perdeu a borrachinha ele danificou falando para você né galera já abriu o aparelho aqui tá vendo para poder evitar a demora no vídeo entendeu o vídeo não ficar muito grande então sempre que eu fazer aqui a placa aberta você já sabe que eu já abriu o aparelho então o que que acontece o que é que eu vou fazer aqui galera eu não tenho essa borrachinha da carcaça né sabe borrachinha aqui do da carcaça que eu não tenho ela então não adianta trocar esse botão aqui do pwr tirar ele aqui ó ele aqui também que tá danificado aqui ó não adianta eu trocar ele colocar um outro porque o cara vai continuar com a chave empurrando aqui e vai danificar o que é que eu vou fazer aqui o que eu vou fazer aqui eu já fiz muitas vezes e é uma conversa que você tem que ter com cliente como esse aparelho antigo e não eu não vou achar a carcaça a carcaça dele é não vai compensar o cara comprar carcaça para colocar né eu falei com ele ele disse que não compensava aí eu sugeri ele o seguinte que eu vou fazer uma ligação direta o que a ligação direta eu vou botar o aparelho para ligar automaticamente automaticamente quando ele colocar a bateria o aparelho vai ligar o aparelho descarregou e ligou aí quando ele botar o carregador para ele carregar o aparelho vai fazer o que vai ligar automático então é esse serviço que eu vou fazer aqui beleza então vamos acompanhar aí né a gente ver aí isso é uma dica para você chegar um aparelho ver você é com esse problema lá e não tem você às vezes não tem o botãozinho para para colocar no lugar você pode sugerir ao cliente que faça a ligação automática até você conseguir a peça né ou talvez às vezes o cliente acaba até deixando para lá porque fica até mais fácil para ele economiza ele ficar ligando e desligando beleza então vamos nessa a velha proteção né você tem que tem que tirar o botãozinho aqui eu vou tirar com a estação de solda também dá para tirar com ferro de solda mas eu vou tirar com a estação de solda eu vou botar aqui a proteçãozinha que a gente tem que colocar para não estragar então vamos né jogar um fluxozinho líquido eu não quero fazer melança aqui vou tirar esse botão então vamos retirar esse botãozinho aqui né para poder fazer o serviço e esse botão aqui eu vou tirar ele está estragado galera então não tem problema de você dar calor em cima dele não eu falo para não dar calor quando a peça é nova que você vai trocar tal você não dá para colocar o carro ensinando para não estragar como essa peça é já tá velha mesmo então para mim tanto faz e automaticamente que eu vou fazer aqui uma ligação automática quando colocar bateria automaticamente o aparelho vai ligar e aí eu ganhei esse dinheiro do cliente cobrei 25 reais vou ganhar esse dinheiro que vai resolver o problema dele porque ele não se importa está sendo borrachinha mesmo vai achar para comprar bom ganho a dois acima o serviço e ajuda aí também o e eu nem conseguindo pegar com a pinça então vem aqui tá Vamos sair, vamos aumentar um pouquinho aqui o calor Para facilitar a saída da peça É isso que eu falo, quando eu vou tirar a peça Às vezes eu vou botar o fluxo pastoso Que é melhor para retirada É isso que eu falo, a questão da estação Você vai regulando, eu coloquei aqui A peça está ruim de sair Então eu vou colocar mais calor na estação Vou aumentar para poder ela Facilitar a retirada da peça Aumentei o calor ali Na minha eu coloquei 450 Estava em 400 Não saiu, eu coloquei 450 Não tirei Pronto, removi ela Eu estou sem um multiteste aqui Porque eu emprestei o multiteste O cara não me trouxe O eletricista me pediu aqui Um amigo meu e não Não trouxe Isso aqui não atrapalha não Porque eu sei como eu vou fazer aqui agora Sem precisar do multiteste, certo? Então galera, se você tivesse um multiteste O que é que você faz? Eu vou colocar a fonte aqui Eu não vou mostrar a fonte não, entendeu? Eu vou fazer e você já imagina lá como é que é O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a fonte aqui, né? Para poder ligar ele E vou com a pinça aqui Ver onde é que eu dou Onde é o positivo e o negativo Que dá o powerzinho, entendeu? E aí ele faz Ele ligando Eu já sei onde é que liga Só faço fazer o que? O jumpzinho Aí é o jump Olha a aula de jump Aí a galera que estava perguntando Sobre jump Aí, ó Vai rolar um jumpzinho aqui, ó Não é trilha rompida Mas é um jump, hein? Vou botar ele na carcaça aqui do display Eu preciso ver se ele vai ligar Então vamos aí que a gente Fica fera Isso aqui você não vai aprender em curso não É isso que eu falo para vocês, ó Isso aqui você não aprende em curso não Esse cara não vai te ensinar isso não Isso aqui é pulo do gato Isso aqui é o pulo do dia a dia Como eu já falei para vocês Vocês podem colocar aqui no negativo aqui, ó Na placa mesmo Tá vendo aqui? Aqui é de lei, ó Tá vendo? Tá vendo? E aqui agora Deixa eu botar ele na posição Para poder eu colocar aqui no mais Então agora aqui com a fonte Tá vendo, galera? Você precisar do multiteste, ó O que é que você vai fazer? Você vai tentar ligar ele Dando o powerzinho aqui, ó Então onde eu achar o powerzinho aqui Que ele ligar É onde eu vou querer Então esses dois aqui Porque os outros são terra Então é aqui, ó Eu vou explicando assim aí Vai ligar, ó Ligou Não segurei muito Ele desligou Segurar aqui Então esses dois aqui, ó Então eu vou segurar aqui Lá ligou, ó Ligou lindo, tá vendo? Tá vendo como é que é? Vou desligar de novo aqui na fonte Vou desligar para fazer de novo Aqui estava no lugar ruim para vocês verem Então aqui, ó Tá vendo? Então vou fazer aqui a ligação direta Eu vou juntar esses dois polos aqui, tá vendo? Então onde eu botar aqui Eu vou segurar o polo aqui Ele vai ligar, ó Sem precisar do multiteste, tá vendo? Para eu saber quem é Com a fonte mesmo eu descobri, ó Coloquei aqui O que é que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou juntar esses dois polos aqui, ó O que é que eu vou fazer? Eu não vou nem colocar um jumpzinho aqui Eu vou pegar aqui um pouquinho de solda Vou ligar esse um polo no outro E o serviço já vai estar feito E vou estar com meus 25 reais no bolso Sem gastar peça nenhuma, tá vendo? Tudo é questão de quê? De conhecimento É botar a mente para trabalhar, galera Vamos trabalhar aí para ganhar esse dinheiro, hein? Isso é uma aula fria Eu creio que se você procurar aí no YouTube Você não vai achar nenhuma aula Falando sobre isso aqui que eu estou falando Galera, olha que eu vou dizer uma coisa para você O vídeo sobre oxidação Com água Que eu coloquei Está bombando, velho Daqui um dia esses cursos aí Vai estar até ensinando isso para a galera aí, entendeu? E vai ganhar até o respaldo Dizer que foi eles que fizeram Não é não Que a galera sabe que eu fui um dos primeiros a colocar aqui Eu não vi nenhum vídeo falando sobre isso aí Eu sou o primeiro Então quando esses cursos começarem a ensinar aí Que eles vão ter que ensinar Porque isso funciona Vai chegar um momento que eles vão testar E vai ver que funciona E aí, beleza Eu vou responder a um brotherzinho aí Que ele me perguntou Se vale a pena ele tomar um curso do André Do André Eu não sei nem quem é esse cara aí É um curso aí de um nome Curso André Alguma coisa André Chip Um negócio desse aí Eu não sei, velho Eu não vou te falar sobre o curso Porque eu não conheço o cara Não sei quem é Não sei que curso é esse Né Mas é assim, velho Ele falou que ia tomar um curso sobre eletrônica Pra consertar geladeira Consertar Máquina de lavar Aí eu já achei meio estranho Porque geladeira, meu amigo É refrigeração, né Lógico que tem uma placazinha Mas você tem que saber mexer com o motor Olha só, velho Se você quer ficar fera em eletrônica Eu aconselho você fazer o quê? Tomar um curso de eletrônica básica No Senai Porque você vai aprender tudo sobre capacitador Tudo sobre o básico As peças que você precisa saber Você vai ficar fera Então essa é a minha opinião, velho Você quer ficar fera Tu não custa no Senai, velho Aí eu garanto pra você Esse aí eu garanto pra você, entendeu? Esse do cara eu não posso falar Porque eu não conheço Eu não posso lhe falar nada Mas O Senai Eu conheço o Senai, velho Já fiz muito curso no Senai De outras coisas De informática, né De eletrônica básica Que fiz lá Então Eu conheço Sei que você vai ficar bom Tá vendo aqui, galera? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar os pólos O que é que eu vou fazer? Se eu tenho que só juntar os pólos Eu vou pegar aqui Vou dar um ponto de solda aqui Juntando os pólos Não preciso nem fazer um jump É o que eu podia fazer Um jump aqui, ó E se algum dia o cara vier Querendo trocar Ele tiver a peça aqui É só eu tirar Esse excesso de solda E fazer o que ele precisa Entendeu? Aí, ó Quando a gente não quer fechar curto Ele fecha curto sozinho Quando a gente quer o trabalho Que dá, tá vendo? Estou querendo fechar curto aqui A solda não está querendo pegar Está separando, ó E eu quero fechar o danado curto, cara E ele não quer pegar Eu não quero que ele pegue no Terc Se não me fogueta Então eu vou Eu vou botar um fiozinho aqui, galera Porque ele não está pegando aqui Porque eu não quero arrancar o impresso Não vai ficar forçando aqui, não Está ruim de fechar aqui Mas ele vai ter que fechar Porque eu preciso dele fechando Então eu vou pegar um pedacinho de De cobre de fone aqui E vou fazer esse jump E já peguei aqui um pedacinho, está vendo? Foi até de outro jump que eu fiz aqui, ó Aqui ele já está até aqui Com um pouquinho de solda aqui Eu já vou usar ele aqui, tá vendo? Ele já está até com um pouquinho de solda aqui Cadê ele aqui? Então eu vou usar O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui assim E vou soldar ele aqui Bom, show de bola Resolvido o problema, ó Coloco ele aqui Ó Deixa eu pegar com a pinça aqui Para vocês verem Porque minha mão fica atrapalha E galera, eu vou pegar aqui assim, ó Colocar aqui assim E eu vou fechar Eu vou fechar o pó A chavezinha aqui, ó Aí tem um brother aí Que fala que eu sou chumendo Chumendo celular, cara Esse cara é uma viagem Mas eu achei legal Brincadeira do cara Vou fazer Vou cortar aqui Já medi aqui o pedaço Eu preciso só de um pedacinho O que é que eu preciso aqui, galera? De um pedacinho, né? Aí eu tenho uma velha gilete aqui Cadê ela? Aqui Uma gilete Vou cortar o pedaço que eu preciso Tá vendo? Eu medi aqui Eu preciso de um pedacinho aqui Então eu vou cortar esse pedacinho aqui Ó Cuidado para não cortar o dedo Aqui Aqui é a verdade nua e crua Doa quem doer Quem não gostar, né, galera? Sai do canal O canal aqui é pra gente Que é fraquinho Quem é sabidão aí Quem já é fera Cobra criada aí Que sabe mais que todo mundo Não é o lugar dele aqui Aqui é lugar pra quem não sabe nada Como nós aqui Fraquinho Ó Aqui é pra nós aqui Que tá aprendendo Tá vendo? Esse canal foi feito pra vocês Que tão aprendendo Igual a mim, ó Aí eu vou colocar aqui, ó E vou Fechar o curtozinho Entendeu? Como é que é? Ó Quando fechar o curto aqui Ele vai ligar Aí depois Se o cara Conseguir a carcaça Ele quiser que retire Ele conseguir a peçazinha Só faço tirar isso aqui E colocar o Botão PWR no lugar, né? No power, né? Então galera Olha como ficou Então aqui eu fechei mesmo, ó Tá vendo? Ficou três pinos de solda Aqui, ó Tá vendo? Olha lá como ficou Deixa eu botar em lugar Pra você ver Aqui, ó Fechei esses dois terminal Do meio aqui Tá vendo? Esses dois terminal Do meio aqui Eu fechei, ó Que é o que faz ligar E aqui é o terra Aqui é o terra Tá vendo a placa aqui Esses dois de fora aqui São terra Os dois daqui Era o mais e o menos Eu fechei ele Então o aparelho Agora vai ligar Sozinho Então vamos fazer aqui Pra gente ver Vou colocar aqui Então automaticamente Eu não precisava usar A pinça pra ele ligar, né? Quando eu encostar aqui Ele já vai ligar Automático Deixa eu botar aqui No lugar pra você ver Então o que é que eu vou fazer Como eu só vou encostar Não precisa Eu bota a fonte Beleza no lugar Eu vou Eu vou colocar aqui No negativo Vou encostar aqui Ele vai ligar sozinho, ó Você viu lá que ligou? Tá vendo? Olha lá, ó Ligou sozinho, tá vendo? Não precisa nem do multiteste Tá vendo? Olha pra testar Olha lá Ligou sozinho, ó Automático, ó Agora tá ligando Automático O cara botou direito Desligou, ó Agora eu vou encostar Ele vai ligar, ó O cara colocou a bateria Ele liga O cara tirou a bateria Ele desliga, tá vendo? Colocou a bateria Ele liga Descarregou todo Ele desliga Então você já viu Que tá ligando Então vamos montar o aparelho Vou pegar o aparelho do cara Vou montar Agora vou montar Eu desmontei Agora vou montar pra vocês verem Como eu mandei ele vir buscar amanhã Porque eu precisava gravar esse vídeo O cara tava aqui Ele queria o aparelho pra agora Falei, pra agora não dá não É que é um trabalho meio Demorado Ó galera Como eu coloquei aqui Eu vou isolar essa partezinha aqui, ó Pra poder não fechar a cor Tá vendo? Então eu vou isolar ela aqui Se eu tivesse uma cola quente aqui Eu derreti um pouquinho de cola quente aqui em cima Eu não tenho Então eu vou colocar algum adesivozinho aqui em cima Pra poder isolar ela É porque não pode encostar na carcaça Senão fecha curta e queima o aparelho do rapaz Então vou achar aqui um pedacinho de alguma coisa Pra isolar Né Só realmente Olha mesmo pra isolar Vamos pegar um pedacinho dessa De fita assim aqui De Um pedacinho de fita Deixa eu ver aqui Eu tenho Eu acho que eu tenho aqui Fita de É Isolante Você minha querida Aqui achei Aqui eu vou pegar um pedacinho dessa fita isolante aqui Vou cortar um quadradinho aqui Pra colocar ali, certo? Tem um pedacinho da fita isolante Tem uma fita normal de fio de casa Pra poder colocar aqui, ó Porque é isso Pra Que a A blindagem ali é de ferro Pra não encostar Doendo, ó Aí eu vou colocar aqui assim, ó Ó Que beleza Doendo Ó Quando eu botar a blindagem Ela vai ficar presa aqui São as coisas, galera Que é super fácil de fazer É um dinheiro fácil Aqui É 25 reais Sem fazer muito esforço Dá pro leite da criança Não dá? Ó Coloquei aqui Pra não fechar a curva também Agora eu vou pegar ela aqui E vou parafusar Vou botar os parafusos Da blindagem aqui no lugar Cadê eles? Aqui Pô, galera Eu não tô gravando muito vídeo não Porque eu faço outras coisas Eu tenho outro tipo de comércio aqui Que eu vendo algumas coisas aqui Que depois eu quero ensinar pra vocês também Esse pulo do gato Não se preocupe, galera Assim que eu tiver com as câmeras boas Que eu tiver podendo fazer Eu vou gravar uns vídeos aqui Com outra situação Pra vocês ganharem dinheiro Em outra situação Ficar só dependente do celular Eu não fico só dependente do celular não Eu quero ensinar pra vocês Que no canal aqui Eu vou continuar Ainda tem os reviews Que eu faço Eu não tô gravando Que é propaganda Das mercadorias que eu vendo Como eu não comprei Por esses dias Eu não tô fazendo propaganda Mas vai ter celular E vai ter as propagandas Certo? Então quando você vê aí Não se admire não Porque eu já tinha Eu tava primeiro fazendo as propagandas Do que gravando vídeo com o celular Depois que eu resolvi gravar Pra ajudar a galera E aí A gente tá na correria No sofrimento Nós precisa Ganhar dinheiro Parece que essa coisa vai ficar mais difícil Pelo que eu tô vendo aí Então vai Estude mesmo aí Pra vocês ganharem seu dinheiro Porque o desemprego tá pior E disse que vai ficar pior aí Com esse negócio de Temer aí Você vê aí que lá no Rio de Janeiro O bicho tá pegando, né? Então vamos estudar aí Tá bom Então vou montar o celular No lugar de novo aqui O cara vai ficar satisfeito amanhã Quando ele vier pegar Porque o pai vai tá todo bom Entendeu? Ah, deixa eu botar antena Tô esquecendo da antena Na hora de montar Não pode esquecer de nada Porque se não você monta Tem que abrir tudo de novo Encaixou Encaixar o touchzinho aqui Nossa, o sanguizinho antigo Mas a galera gosta O cara é borracheiro Trabalhando na borracharia E esses aparelhos aqui pra ele Show Aí galera Já fechei o aparelho Tá vendo? Todo fechadinho aqui Agora vamos testar pra ver Tá vendo aqui? Eu peguei aqui a bateria Isolei ela aqui Tá vendo? Ela tava Toda Como é que é o tréfi Aqui Eu tive que dar um grauzinho nela Mas você pode olhar Que tá sem o A borrachinha Tá vendo? Aí já foi Então o aparelho vai funcionar Dessa forma aqui Eu colocou a bateria Tá vendo? Ó Ele vai ligar Solta Tá vendo? Ó lá O funcionamento do aparelho Agora é isso Tá vendo? A gente coloca a bateria nele Ele automaticamente Ele vai Reiniciar E vai funcionar Sozinho Tá vendo? Ó lá Esse é o funcionamento dele Agora Então o cara agora Não vai precisar mais De botão Pra poder ligar ele Descarregou Ele bota o carregador Quando ele começa a carregar O aparelho vai ligar Ele quiser ligar Ele vai ter que tirar a bateria Como normalmente A pessoa desliga o aparelho Então o aparelho descarregar Ele bota no carregador O aparelho automaticamente Liga Automático Então esse é o serviço concluído Tá vendo? Show de bola Fica a dica pra vocês aí Pra vocês ficarem fera aí Daquele likezinho aí Se inscreve no canal aí Beleza? Show de bola o aparelho Tá vendo? Ó lá Então pronto Tirou a bateria Ele desliga Tá vendo? Colocou a bateria O danado Liga Ó lá Então esse é o funcionamento Da paleta Fica show de bola Isso serve pra qualquer aparelho Galera Você não tem o PWR